Terça-feira, dia 16 de outubro, estamos começando agora mais uma edição do Seu TJ Regional da Tarde, que traz para você os seguintes destaques. Sírio 2018 é marcado por fé, devoção e sacrifício. Uma feira cultural em Altamira faz com que alunos tenham acesso a costumes de diversos países. E a volta da propaganda eleitoral gratuita desde a última sexta-feira. Internet Móvel, região norte, é líder em acessos no país. Vem com a gente, já estamos no ar para atualizar o seu dia a dia. Já começamos então mais uma edição do nosso TJ Regional da Tarde. E agora eu começo falando para você sobre a clínica Pop Dentes. É a maior rede de clínicas odontológicas do Pará, oferecendo condições facilitadas para você cuidar da sua saúde bucal, do seu sorriso, do bem-estar e da qualidade de vida para a sua família. O endereço é bem fácil de achar. Na Laura Sodré, em frente ao Bradesco Falei, Clínica Pop Dentes, sempre uma perto de você. Começaremos trazendo uma matéria que trata de um projeto cultural que foi executado em uma das escolas de Altamira e que também existem projetos semelhantes em todo o Brasil, também nas nossas escolas tucuruenses. Este, especificamente, ele trata dos costumes dos mais variados países pelo globo terrestre. Um dia recheado de conhecimentos. Além da história da escravidão no Brasil, os alunos do quarto ano também trouxeram informações sobre obras arquitetônicas. O grupo da Maria Júlia reproduziu em maquete o Congresso Nacional. Como vocês podem ver, aqui são as duas câmeras onde acontecem as reuniões. Aqui são as duas colunas onde ficam todas as cargas e os dinheiros dos políticos. Eu vou ler aqui um pouquinho o papel. A arquitetura do Congresso Nacional impressiona os visitantes pela grandiosidade e o designio contemporâneo de Oscar Neymar. Além dos seus poderes políticos terem sede no local, a obra também representa um período importante da história do Brasil, pois muitas das manifestações pela implementação da democracia no Brasil ocorrem ali. A feira cultural é a culminância do projeto Festa das Nações. No evento, foram expostos os trabalhos feitos pelos alunos do primeiro ao quinto ano. Em sala, os pequenos puderam estudar sobre a cultura e costumes de vários países. Rússia, Malásia, Brasil, Peru e muitos outros. E eles gostam. Quando a gente começa a trabalhar, eles já prestam mais atenção, querem saber como aconteceu. E a gente faz o paralelo com o passado, com o presente, projeta um futuro. Eles já começam a ter uma ideia de como se constrói uma nação. Pais e outros visitantes conferiram o resultado da 11ª Festa das Nações. O tema escolhido foi Escola e Comunidade, celebrando a diversidade cultural. Além dos trabalhos expostos, teve ainda apresentações e venda de comidas. Está sendo maravilhoso. O objetivo é promover essa integração de saberes na escola e trazer os nossos parceiros, que são os pais, a família, para ver o resultado dessa pesquisa. O nosso projeto inicia no início do ano, praticamente em abril. E nesse mês de outubro é a culminância desse projeto. Está sendo maravilhoso. Um pouco cansado, mas o resultado é sensacional. Olha aí que legal. Você viu aí a fala do garotinho, né? Descrevendo ali os espaços territoriais da Casa Grande, da Senzala, do Engenho, enfim. Nosso país precisa ter uma identidade nacional. Vários especialistas já debruçaram-se sobre esse tema. E quanto mais cedo as crianças souberem, e claro, isso deve continuar na vida adulta, que nós passamos por um processo escravocrata, né? Não apenas o Brasil, mas a Europa também, nós fomos colonizados por Portugal. E que até hoje as desigualdades oriundas, ou seja, que surgiram a partir desse sistema que em tese teve a abolição em 1888, muitas das nossas desigualdades sociais ainda são originárias deste tempo. E isso a gente precisa mudar por meio, principalmente, da educação. E por falar em educação, teve professora tucuruense premiada em nível nacional. Foram cinco premiados em nível nacional no Prêmio Professores do Brasil, na sua 11ª edição. Os contemplados foram de Mato Grosso, Pará, Tocantins, Ceará e Piauí. E a professora Mariana Silva Barros, que já foi tema de matéria também nos nossos telejornais, desenvolveu um trabalho com o ensino fundamental, anos iniciais, quarto e quinto. Cujo tema foi democratizar o ensino do atletismo na escola, procedimentos alternativos para sua aplicabilidade. Foram premiados cinco professores de educação física, com um vale de 5 mil reais para a escola de cada professor vencedor. O prêmio também contempla uma visita promovida pelo Impulsiona, ao Núcleo de Alto Rendimento Esportivo de São Paulo, custeado pelo Instituto Península. Parabéns mais uma vez à professora Mariana, ela que leciona na escola Mariana Leão Dias. Parabéns a todos os demais educadores do nosso município. Olha, agora eu trago para você informação sobre cuidado com o seu patrimônio. Falo da Pará Fogo Extintores. Fale com o Joãozinho Guimarães, eles que têm especialidade em extintores novos ou recarga. Tem vários outros itens de segurança. Eu falei, Pará Fogo Extintores. Magalhães Barata, número 97, próximo à Câmara Municipal. No próximo bloco, vamos falar a respeito de acesso à internet, à telefonia móvel. Região Norte é recordista do país. Alô, vocês! Estamos de volta. Segundo bloco do TJ Regional. Edição da tarde desta terça-feira ensolarada, bonita. E a sensação térmica, né? Parece que está bastante quente. Afinal de contas, aproximamos-nos já do nosso inverno amazônico. Mas, falando para você, que sempre tem chuva de ofertas, onde que é? É no Eletro Mateus, onde você encontra as mais variadas e amplas sessões, com todos os itens que você precisa para dar uma renovada geral na mobília da casa. Eu falei, Eletro Mateus, tudo para fazer você feliz. Eu faço agora uma pergunta a você, amigo telespectador. Quantas horas por dia você fica ao celular? Principalmente essa nova geração, com smartphone o tempo inteiro na mão, tem desperdiçado muito tempo, com coisas, inclusive, às vezes desnecessárias, deixando de focar nos estudos, inclusive. Essa matéria vai tratar a respeito deste assunto. Internet móvel. Mateus tem 16 anos e não desgruda do celular. Conversa nas redes sociais, jogo também. Aí eu durmo lá só para madrugada. Kevin também passa horas conectado. Minha vida está aqui no celular. Você passa em média quantas horas mexendo no telefone? Passo mais de 16 e 17. O número de crianças e adolescentes que usam a internet apenas no celular cresceu. Os dados foram divulgados essa semana pelo Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação. Ainda de acordo com a pesquisa, 67% dos jovens que acessam a internet somente pelo celular são das classes mais baixas. O levantamento revela ainda que 59% desse tipo de acesso acontece aqui, no norte do Brasil. É bem preocupante porque o adolescente está passando por um período em que ele está vivendo uma série de mudanças de realidade. Pode ser, muitas das vezes, esse excesso de uso de internet a uma tentativa de fugir da realidade dura que ele pode estar vivendo. Pouco mais da metade dos entrevistados pela pesquisa deslê notícias. E quando o assunto é pesquisa escolar, a resposta quase sempre é a mesma. Uma atleta escolar não tem mais meme e tem toda hora. Para o especialista, os pais devem ficar atentos aos conteúdos acessados pelos filhos. Hoje na internet você encontra de tudo. Você encontra conteúdo formativo e você também encontra conteúdo extremamente desestruturador. Então, você ter um acesso e ter um controle, até existem hoje inúmeras formas tecnológicas, de você delimitar qual é o limite de conteúdo que o seu filho vai ter acesso. Isso é possível e é muito importante. Ter o celular à mão se tornou uma necessidade da vida moderna. Se tiver com telefone, se tiver sem internet, como é que faz? Ai, meu Deus. Aí fica ruim ter que interagir socialmente. Isso não é bom, não? É. É, pior que é. Faz falta. Olha, impressionante a fala de um dos jovens que falou, a minha vida está aqui. E não só a dele. Hoje em dia, com todo mundo conectado nas chamadas redes de conectividade, redes de interação social, até mesmo o trabalho odierno, o trabalho de hoje em dia, já se tornou também muito fluido nessas plataformas. Agora, tudo em excesso é prejudicial. Tem sempre que dosar, né, gente? Agora, hora de falar para você de sorte, viu? Falar de premiações fantásticas. Se você ainda não adquiriu o seu título de capitalização, a sua contribuição premiável do Carajás da Sorte, está perdendo tempo, hein? Toda semana tem ganhador e tem ganhador da nossa região também. Adquira já o seu. Ajude o Centro de Recuperação Emaús e mude de vida. Faça sucesso ganhando esses prêmios fantásticos do Carajás da Sorte, realizando sonhos. Você já deve ter percebido que desde a última sexta-feira está de volta a propaganda eleitoral gratuita, agora entre candidatos a presidente da República e também a governador, no caso do nosso estado do Pará, que também foi para o segundo turno. Romeu Lima, direto de Altamira, traz mais detalhes para a gente. Começou nesta sexta-feira a propaganda eleitoral gratuita no rádio e na televisão para o segundo turno das eleições de 2018. A propaganda será transmitida de segunda a sábado em dois blocos diários, em emissoras de rádio, incluindo as comunitárias, e pela televisão, incluindo alguns canais pagos. E nesta quinta-feira, o Tribunal Superior Eleitoral decidiu que a propaganda eleitoral começará com o candidato que obteve o maior número de votos no primeiro turno para a presidência. No rádio, o horário da propaganda será às sete horas da manhã e ao meio-dia. Na televisão, o primeiro bloco será às uma da tarde e o segundo bloco será às oito e meia da noite. O tempo será dividido igualmente entre os candidatos, sendo cinco minutos para cada um. Aqui no estado do Pará, onde haverá segundo turno para governador, a propaganda dos candidatos locais começará logo após o horário reservado aos candidatos à presidência. A ordem da apresentação dos candidatos locais foi decidida por sorteio. O último dia da propaganda eleitoral vai ser dia 26 de outubro. E você vai ver a seguir Sírio 2018, em Tucuruí, marcado por fé, devoção e sacrifício. Alô, você! Já voltamos aqui na tela do HD do SBT na sua TV. Obrigado pelo carinho da sua audiência. Hora de falar a respeito da grande manifestação de fé católica. A comunidade tucuruiense parou para participar de mais uma edição do Sírio de Nazaré 2018. Domingo bem cedo, uma missa alusiva ao Sírio de Nazaré foi celebrada na comunidade Nossa Senhora da Conceição em Tucuruí com a presença de milhares de fiéis. Ressuscitou o terceiro dia, subiu aos céus. Demonstrações de fé, devoção e sacrifício. Para muitos católicos, os itens religiosos são especiais. Minha família toda é católica e eu já tenho uma, né? Porque agora me comprei mais uma também. Esta autônoma veio de Belém para comercializar produtos religiosos. Tucuruí é bem melhor de venda, né? Aqui Belém é o mais vendedor. Aí eu vendo bem mais do que Belém, né? Aí aqui eu ganho mais. Aí quando eu vou, aí dá para aproveitar, né? Após a missa, os devotos saíram em caminhada, seguindo a imagem da santa, transladada em uma berlinda. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo! A comunidade católica aproveita o Sírio de Nazaré para pagar promessa. O sacrifício é uma forma de agradecer uma bênção alcançada. Maria de Nazaré é um exemplo. Segurando na corda e descalça, A devota diz que recebeu o nome em homenagem à santa. Foi em homenagem que eu nasci no dia do Sírio de Nossa Senhora de Nazaré. E para mim é muito importante. Hoje eu estou pagando uma graça alcançada. E graças a minha mãezinha, eu alcancei a graça. Graças a ela. Assim como Maria de Nazaré, muitos promesseiros fazem o percurso, segurando na corda e descalços. A bênção é que a gente tem muitos anos, né? De ter nossa casa. É uma promessa que nós pagamos todo ano. Por quê? Porque a gente tem muita saúde, né? E o que representa o Sírio, essa procissão toda? É uma grande fé. Fé e esperança. Que as coisas se melhorem mais. Porque nós vivemos num país muito ruim hoje em dia. Mas tem muita fé que vai endireitar. Se Deus quiser. Carregar uma pequena miniatura ou um tijolo tem um significado especial. Representa a realização do sonho da casa própria. É um milagre que aconteceu comigo aqui, que eu pedi para a Nossa Senhora de Nazaré, aí para realizar meu sonho, que eu disse se eu conseguisse comprar uma casa, esse ano eu vinha com essa imagem que tem agora. É muita felicidade, porque era meu sonho ter minha casa. Minha casa era de madeira aí. Estava tudo comido já de cupim, né? Aí eu falei que um dia eu ia realizar esse sonho, e esse sonho eu estaria realizando hoje. Eu estou pagando, gratidão, isso aqui é muita fé e gratidão, sabe? Eu pedi, ano passado eu vim, estava só no Rádio Diego, ano passado eu levei só um tijolo. Aí eu falei que se eu bater essa laje, esse ano eu levaria dois. Eu já consegui bater a laje, já estou morando na minha casa, já está toda rebocada, já está com lajota, toda lajotada. Muito feliz? Muito feliz, só quem sente que é a pessoa que realiza o sonho, que sabe que sente. Outra forma de gratidão para os promesseiros são as crianças vestidas de anjinhos. Foi o caso que eu pedi para a Nossa Senhora que abençoasse o meu parto, que desse tudo ok. Graças a Deus foi abençoada, nasceu com saúde, foi um parto normal, um parto rápido, e eu agradeço a ela por isso. O Sírio 2018 veio com o tema Maria Missionária da Igreja em Saída. Esse momento representa para nós uma expressão do carinho do povo com a Nossa Senhora e também uma conscientização de tudo o que representa Maria para o povo de Deus. Toda essa caminhada que estamos fazendo neste sol, nessa subida difícil, o sacrifício desse povo empurrando a berlinda com a imagem de Nossa Senhora, é uma pequena representatividade de toda a esperança que o povo que está caminhando nessa procissão tem. A esperança em Nossa Senhora, em Nossa Mãe. Então representa uma expressão fervorosa do povo de Deus à nossa diocese e de outros lugares que estão conosco. Homenagens foram feitas durante a procissão. Na matriz de São José, os balões abrilhantaram ainda mais a festa religiosa. O Sírio de Nazaré acontece em Tucuruí desde 1981, no segundo domingo de outubro, simultaneamente com o Sírio de Nazaré da capital do estado. Durante a missa, o Bispo Dom Altervi fez um anúncio sobre uma experiência de mudança da data. Eu fiz a proposta e a reação do povo foi unânime para praticamente a mudança, fazer a experiência da mudança. A gente está percebendo que vai chegar a 100, a mais de 100 mil participantes e fica difícil. Com o Sírio de Nazaré lá em Belém, os homens, os militares, polícia militares, exército, as forças armadas estão para lá e nós temos poucos homens aqui para isso. Eles estão fazendo toda a organização o melhor possível, mas é inviável nós continuarmos assim. Por isso, essa mudança, a possibilidade da mudança e o povo aderiu com muito carinho que Deus seja louvado e Nossa Senhora de Nazaré também. Neste ano, o evento já contou com algumas mudanças relacionadas com a posição da corda e o percurso. A procissão, ela fez o mesmo percurso do ano passado, já mudado. Nós diminuímos um pouquinho a corda no seu tamanho porque ela vinha muito folgada. então isso deu uma sensação mais de proximidade entre as pessoas e a procissão, ela conseguiu manter o seu percurso tanto na animação como na junção das pessoas. Então, esse ano também um grande número de homenagens maiores também das empresas e das famílias. Então, foi uma procissão bonita, eu acredito nisso. Apesar do percurso reduzido, os devotos concluíram o trajeto em cerca de três horas debaixo de um sol escaldante. A procissão com a imagem peregrina chegou aqui no bairro Paravoar por volta de meio-dia. Todos nós vamos receber a salva de palmas de Nossa Senhora de Nazaré e os parabéns. Os fiéis celebraram a chegada da santa na comunidade Nossa Senhora de Nazaré. Enviar uma bênção para você que em casa não pôde acompanhar esse grande momento de graça com o Senhor de Nazaré. A festa está bonita, ainda vai continuar até o dia 21 de outubro. Já já nós temos detalhes inclusive sobre o sírio fluvial, mas agora é hora de falar sobre educação superior, formação acadêmica de qualidade para você, para o seu filho, para você que quer ingressar no mercado de trabalho ou mesmo se tornar um empreendedor de sucesso. são cursos nas áreas de administração, engenharias, pedagogia, enfermagem e vários outros cursos demandados pelo mercado. Você estuda como e onde quiser, indo para a unidade uma vez por semana. Falei, o Nopar Graduação Digital é você digital até na hora de estudar. Agora nós teremos detalhes com essas lindas imagens e a matéria completa sobre o sírio fluvial. O sírio fluvial aconteceu durante a tarde de sábado e contou com a participação de muitas pessoas. Na vila de Pederneiras, uma missa acampal foi celebrada pelo bispo Dom Altevi e foi acompanhada por centenas de fiéis. Amém, 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 amém. A estudante Carina Barros já participa há vários anos e a data é esperada com ansiedade. Há bastante tempo a gente acompanha o sírio. A gente também é uma família muito devota então todos os anos a gente vem aqui com a proposta de mostrar aos fiéis que isso aqui não é só uma simples procissão mas uma grande procissão de fé e muito amor que a gente possui pelaquela que gerou Jesus Cristo. Então a gente vem representando todos os católicos que não podem estar aqui e a gente vem como forma de de Romeiros e Romeiros bem bastante fiéis aquilo e com muitos anos a gente vem com propostas de pagar promessas e esse ano eu venho pagando uma promessa do meu bebezinho que nasceu com muita saúde e tudo isso eu agradeço muito a Nossa Senhora que sempre intercedeu por mim e pela minha família. O que ela significa na sua vida? Bom, ela significa mãe, né protetora aquela que passa à frente nos ajudando e advogando por nós e todos os nossos pecados. Para os devotos não importa o dia a hora e nem o lugar o que os move é a fé na Rainha da Amazônia. Somos devotas de Nossa Senhora enquanto a gente tiver força muita fé a gente vem aqui louvar a Nossa Senhora a Nossa Mãe que ela abençoe a todos nós a nossa cidade em especial dê muita paz para todos. E é sempre muito bom estar presente. É muito bom a gente renova a vida a gente renova a nossa fé e que se fortalece cada vez mais em Maria que foi uma grande mulher a mãe de Jesus que nos ilumina e nos protege. Na saída os fiéis acompanharam a imagem até o barco cada um buscando o melhor ângulo para ficar mais perto da Virgem Maria. Barcos lotados decorados e regados de muita fé deixaram o momento ainda mais bonito. Quem não pôde chegar até a vila procurou um lugar na margem do rio Tocantins para ver a rainha passar. Eu perdi o tempo de manhã fiz o que a gente fazia para mim para agora a tarde. Não quer perder nada? Nada. Não quero perder nada. Uns acompanharam de barcos outros da beira do rio e este grupo acompanhou de jet ski. Nós fomos de volta de Nossa Senhora que foi o sacrário vivo de Deus nada mais do que nós prestarmos essa homenagem ao grupo do jet do cru Tucuruí nós somos organizados fazemos questão é o quinto ano que a gente vem a gente faz gostamos e nos sentimos bem em fazer isso. O sírio fluvial acontece desde 2005 em Tucuruí e é sempre cercado de fiéis e muitas embarcações pessoas que fazem questão não apenas de participar mas de registrar tudo. Sempre 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 minha companheira desse ano está sempre registrar para ficar no coração e registrar principalmente no coração. no cais centenas de pessoas aguardavam ansiosas a chegada das embarcações o bispo Altevi também estava lá de olhos atentos à rainha da Amazônia para ele a melhor recordação que levará do sírio 2018 será a surpresa com a fé da população da região do lago de Tucuruí Eu estou vindo da região do sudeste então sempre eu estava em aparecida a gente percebia a grande devoção do povo 12 de outubro e sempre ouvia falar no sede de Nazaré também e acompanhava a distância muitas vezes então é uma surpresa bastante agradável ver que em todos os lugares do Brasil Nossa Senhora é bem acolhida é benquista é devocionada Obrigado pelo carinho da sua companhia da sua audiência se Deus quiser voltaremos amanhã depois do SBT Pará e da propaganda eleitoral gratuita tchau